Bom dia, começa agora mais uma edição especial do Conexão Rádio Câmara, um programa da rádio, da TV, da rádio, da nossa Câmara Municipal de Sorocaba, uma produção da Secretaria de Comunicação desta Casa Legislativa. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial que está em contato direto com a nossa população, que é o superintendente do PROCON aqui de Sorocaba, o Júnior Roco. Bom dia, Júnior, é sempre um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da nossa Rádio Câmara. Eu que agradeço você, bom dia você, toda a equipe da Rádio Câmara, aliás, em seu nome quero cumprimentar o presidente da casa, vereador Fernando Dini, todos os vereadores, aliás. E principalmente esse trabalho que vocês têm feito, trabalho de absoluta relevância, de serviço público para a cidade, e acho que é justo esse reconhecimento. Então é um enorme prazer para mim estar aqui com vocês e falando um pouquinho das nossas atividades lá no PROCON. Nós que agradecemos a sua presença aqui neste momento que é para ficar em casa. Mas nós estamos aqui, né, levando aos nossos telespectadores, porque esse programa está sendo retransmitido pela TV Câmara, e para os nossos ouvintes da Rádio Câmara também, pela nossa internet e no Facebook da Câmara, inclusive. Júnior, nós estamos falando do PROCON, você veio aqui hoje para tratar exclusivamente conosco sobre coronavírus. Todo mundo teve a sua rotina alterada. O PROCON também teve? Também, né, foi necessário, é necessário. Todos precisamos nos precaver, cuidados com a higiene, indispensáveis num momento como este, né. Eu, mais ainda, redobrando minha atenção, porque tem um menininho lá de dois meses, né. Então imagina a minha aflição, não só meu filho maior já de 11 anos, minha esposa, mas agora tem mais um filhinho lá de dois meses. Então, estava até comentando aqui com alguns colegas que a gente chega em casa, né, e quase que tira a roupa já na calçada, né, porque é uma aflição muito grande, enfim, uma preocupação, mas é necessário, né, alguns serviços não podem parar. O PROCON realmente teve uma mudança na sua rotina, suspendemos os atendimentos presenciais, lá há uma circulação muito grande de pessoas no PROCON, veja que atendimento médio mensal nosso é de 250 pessoas por dia, 2.500 pessoas por mês, uma média aí de umas 200 pessoas por dia nós atendemos. Então é muita gente que passa pelo PROCON e há um cuidado, portanto, com os funcionários do PROCON, enfim, para que então não se exponham indevidamente ou de forma excessiva. Então nós fizemos, sim, o regime de plantão, né, a fiscalização não tem jeito, existe a necessidade de se deslocar para alguns lugares, porém com os cuidados que nós redobramos e os outros funcionários que puderam ficaram no período de teletrabalho e agora também estão trabalhando em regime de escala, dia sim, dia não comparece. Então, quer dizer, a população que hoje tiver alguma reclamação para fazer, ela não pode ir diretamente à sede do PROCON. Como é que tem que ser feito isso? Sim, agora o que nós fizemos? Para conseguir atender a essa demanda, as denúncias principalmente, que é aquilo que mais nos preocupava, né, e nos preocupa em receber. Então nós abrimos todos os canais eletrônicos que o PROCON dispõe. Nós já tínhamos o nosso aplicativo, que é o PROCON Sorocaba, então a pessoa que desejar, baixa lá gratuitamente nas plataformas digitais. Também temos o nosso site, que é o procon.sorocaba.sp.gov.br. Então a população também pode fazer uso desse canal para encaminhar suas denúncias. Ainda, nós passamos a utilizar as nossas redes sociais. Então você que lá tiver interesse pode entrar no Facebook do PROCON Sorocaba ou no Instagram do PROCON Sorocaba, pode ali fazer as suas denúncias ou pelo menos solicitar informações. Tem servidores que estão de plantão atendendo a esses chamados e nós disponibilizamos para orientação o canal do WhatsApp, que é novo, você tem anotado aí a tela. Tenho sim, tenho o novo número do PROCON para você. Então anote aí, você que nos escuta hoje. O DDD é 15991982958. Repetindo, 991982958. E qual que é a função desse WhatsApp, Júnior? Então, esse WhatsApp é principalmente para orientar nesse período quanto às reclamações individuais. Nós temos dois, basicamente dois segmentos, vamos dizer assim, principais no PROCON, que são as denúncias, que são aquelas de âmbito coletivo, que atingem a coletividade. Por exemplo, você vai a um determinado estabelecimento e lá estão cometendo uma abusividade de preço. Não se trata apenas de um interesse particular seu, mas um interesse que também potencializa o risco a uma coletividade. Isso nós tratamos como denúncia também. Mas em alguns casos, eu comprei um pacote turístico, quero desfazer essa compra. Isso é uma reclamação individual. Então o WhatsApp é para estabelecer essa diferenciação, esse canal inicial de conversação de tratamento. A partir disso, como nós suspendemos o atendimento presencial para que as pessoas não ficassem desguarnecidas, existe uma plataforma eletrônica que é o consumidor.gov.br. Ela é disponibilizada pela Secretaria Nacional do Consumidor e eles estão fazendo ainda as tratativas de forma eletrônica, porque tem contato com as grandes empresas, enfim. Então eles têm lá os contatos eletrônicos e a população pode utilizar desse serviço. Então se hoje, por exemplo, caso que foi muito recorrente aqui nesse período, a pessoa comprou lá um pacote turístico e pretendia cancelar. Antes da declaração da pandemia, a coisa estava ainda mais conflituosa. Agora, depois da declaração de pandemia, de uma certa forma, pacificou o entendimento. Para todos os destinos, é óbvio que não há segurança para o consumidor se deslocar, representa risco à sua vida, à sua saúde, enfim. Mas até que não fosse declarada, não havia sido declarada, quando ainda não havia sido declarada, estava em situação de emergência, em alguns países, em algumas localidades, ainda não estava tão afetada. Então era interpretado por essas empresas que não se ofereciam grande risco. E eles queriam manter essas viagens. As pessoas não tinham a segurança desejada para se deslocar. Então houve um conflito muito grande e o PROCON foi muito demandado nesse sentido. E nós, então, passamos a encaminhar, a partir disso, passamos a encaminhar as reclamações dessa plataforma eletrônica. Que interessante. Eu ia perguntar para você justamente isso, sobre alguns contratos. O de viagens você já acabou nos falando. E como é que é para nós, pais, que temos filhos na escola, um estudante na faculdade, ou aquela pessoa que está fazendo um curso de idioma, ou até quem tem um contrato com uma academia de atividade física. Como é que está essa situação? O que o PROCON está orientando? A gente para de pagar? Não para? Dá uma explicação geral para a gente, por favor. Tá. Eu acho assim, nesse momento, Fernanda, é um momento de reflexão, é um momento de muita parcimônia. As pessoas têm que ter cautela. Hoje, nós estamos vivendo uma situação jamais prevista, pelo menos e principalmente nas relações de consumo. Você veja que as paralisações das atividades não se dá simplesmente por força ou por uma decisão voluntária de uma das partes. Existe, inclusive, imposição legal. Hoje, existem decretos municipais, estaduais, até da União, enfim, com relação à declaração de calamidade e à suspensão, portanto, das atividades que comportam aglomeração de pessoas. Então, o fornecedor, aquele que presta também serviços, por exemplo, na área de academia ou desses cursos eventuais aí, mas, enfim, não escolares, eu falo, não curriculares escolares, eles automaticamente foram surpreendidos por isso e não podem prestar os seus serviços por uma imposição também de lei. Dentro dessa ótica, no nosso entendimento, é para que as pessoas negociem a exaustão. Eu acho que a palavra de ordem hoje é essa, as pessoas tentarem chegar a um entendimento que não seja necessário, obviamente, desaguar aí numa discussão judicial. Porém, caso seja enfrentada, o entendimento do PROCON é o seguinte, de que não pode se impor multa a qualquer das partes por rescisão contratual desses tipos de modalidades de contratos, porque não há como se estabelecer nexo causal entre o que está ocorrendo e, no caso, a cessação dos serviços. Então, portanto, não pode haver nem multa ao consumidor e nem multa ao fornecedor também pela paralisação, pelo rompimento contratual. Mas, repito, acho que a palavra de ordem tem que ser essa. Negociação é exaustão. Existem muitas situações que é necessário. Você veja que o PROCON sempre... É a atribuição do PROCON defender os interesses do consumidor, mas nós temos também que entender que os fornecedores, os empresários, estão vivendo uma situação de extrema calamidade. Tem aí os seus compromissos para pagarem, os seus funcionários para arcar com os salários e não podem ser surpreendidos também numa suspensão de entrada dos seus recursos. Então, eu acho que é possível. Tenho visto já e acompanhado alguns estabelecimentos desses segmentos propondo reposição de aulas, propondo atividades à distância, para que não haja, portanto, o rompimento contratual e que se estabeleça um método alternativo. E, pós retomada das atividades à normalidade, acho que isso vai poder ser melhor refletido, melhor analisado, e, se o caso, haver uma compensação de valores. No momento, eu acho que não é o caminho de nós estabelecermos já esse juízo de entendimento. não sabemos até quando irá durar essa situação, então, acho que o momento é de cautela. A recomendação do PROCON, aliás, a nossa recomendação está em harmonia total com a orientação da própria SENACOM, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, é o entendimento uníssono, para que haja muita cautela e que, por enquanto, os contratos permaneçam ativos. Sempre o bom senso, né? Sem dúvida. A gente está levantando muito isso e acompanhando pela internet que, neste momento, até essa situação ser ou normalizada ou regulamentada, o bom senso e a negociação, neste momento, é a parte principal, né? Sem dúvida. Nós temos também alguns questionamentos sobre os planos de saúde. Neste momento, a gente sabe que está havendo uma demanda muito grande. E aquele consumidor que não for atendido, se sentir lesado de alguma forma, como é que vocês estão orientando? Bom, nós enfrentamos, principalmente agora relacionado ao coronavírus, enfrentamos alguns problemas em relação, sim, a convênios médicos, né? Ou alguns convênios que não estavam ou estão se negando a executarem os testes necessários. Lógico que tudo isso deve obedecer uma normatização, enfim, os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde. Eles é quem estabelece, e agora é um momento, realmente reconheço, de aflição para as pessoas, principalmente aquelas que apresentam algum sintoma gripal, porque os sintomas do coronavírus é um sintoma gripal. Inicia-se com sintoma gripal muito comum, principalmente nesse período sazonal. Então, nós temos recomendado a todas as reclamações que nos chegam que os convênios, então, portanto, se abstenham de dificultar qualquer situação e que se houver uma fundada suspeita de que providencie, inclusive a ANS editou uma recomendação... Agência Nacional de Saúde. Isso, reflexibilizando algumas restrições, inclusive em relação aos períodos de carências de alguns convênios. Portanto, nesse período de pandemia, deve-se prevalecer o interesse à saúde, enfim, a preservação da vida. E já há, portanto, regulamentação do setor que normatiza e que regula as atividades, já há, portanto, normatização para que eles atendam a esses casos e, principalmente, evitando, evitando não, ou flexibilizando esses períodos de carência. Mas é uma discussão que sempre abrange lá os nossos debates, porque, realmente, a prestação do serviço, no caso de convênio médico, enfim, é um debate infindável. A gente sabe que são os prestadores de serviço de um lado tentando, de alguma forma, restringir o custo ou diminuir os seus custos e, do outro lado, a necessidade do consumidor. Nós temos aqui uma participação de alguém que nos acompanha pelo Facebook, é a Olierne Pinto. Ela fala assim, por que as mercadorias em supermercados estão tão caras? Subiu muito. O que o Procon está fazendo? E essa era também uma das minhas perguntas aqui. A gente viu, principalmente pelas redes sociais, essas últimas semanas, que os preços abusivos estão sendo denunciados para o Procon. principalmente dos itens que mais estamos usando neste momento, que são os álcool gel e as máscaras e também os EPIs para equipamento de segurança para quem trabalha na saúde. Mas as mercadorias, de uma forma geral, dentro do supermercado, a gente também, como consumidora, posso lhe garantir isso, quem faz as compras lá em casa, a gente também sentiu um aumento. Como é que o Procon está agindo? O que vocês já receberam? Como é que estão essas denúncias? Até agradeço. Não lembro o nome dela. Como é o nome dela? Olierne Pinto. Olierne. Obrigado, Olierne, pela pergunta. É uma oportunidade até de a gente tentar aqui levar ao conhecimento da população sorocabana, principalmente, porque é muito difícil, às vezes, de nós conseguirmos, de uma forma simultânea, levar ao conhecimento das pessoas as ações que nós estamos desenvolvendo. justamente pensando nessa questão da alta de preços, quando iniciou o período da emergencialidade, nós sentimos que era uma situação que poderia ocorrer. E antes mesmo da declaração de pandemia, nós já havíamos iniciado, portanto, um procedimento fiscalizatório. Inicialmente, focado, muito focado, nas farmácias, drogarias, enfim, estabelecimentos desse ramo. E aconteceu que nós fizemos diversas fiscalizações, segmentamos por região na cidade. Naquela época, me lembro que foram 60 estabelecimentos comerciais visitados, nós anotamos os preços que estavam sendo praticados, inclusive o volume dos estoques, para que não houvesse amanhã ou depois uma eventual suspeita de que estavam retendo os seus estoques para especular em valores. Então, foi um cuidado também do PROCON, já nesse sentido, de tentar identificar toda e qualquer prática que representasse um potencial risco de violação dos direitos do consumidor. Porém, quando se decretou a pandemia, então, a procura aumentou de forma avassaladora e os preços, nós percebemos que começou a subir. Pensando nisso, nós notificamos, então, todas as farmácias, veja, são 300 estabelecimentos comerciais desse segmento aqui na cidade. Nós notificamos todas que nós recebemos denúncia, todas. Enfim, foram, eu me lembro que só numa semana de terça, quinta-feira, os nossos canais eletrônicos receberam 295 denúncias e nossos fiscais saíram a campo, fizeram suas visitas, enfrentando, inclusive, todos os riscos que essas visitas, às vezes, refletem. E também, é importante dizer que nós temos mecanismos para também solicitar esses documentos sem precisar ir até o local, por vezes. Nós já temos, às vezes, notificações anteriores, subsídios suficientes para isso. Então, nós fizemos uma visita geral, uma notificação geral a todos esses estabelecimentos. Então, todos foram notificados, estão já, já recebemos um volume enorme já de documentação e ainda estamos recebendo, mesmo nesse período, as defesas agora desses estabelecimentos. se aumentaram, nós vamos conseguir identificar como? Nós notificamos para que eles apresentem as notas de compra desses produtos junto aos seus fornecedores e as notas que representam o valor praticado aos consumidores diariamente, durante um determinado período e a justificativa pela eventual elevação do preço. Ah, meu custo logístico subiu, a matéria-prima ficou mais cara. Então, ele vai ter a oportunidade de levar também ao conhecimento do PROCON essa justificativa. obviamente, ele tem que ter o direito do contraditório e a ampla defesa. Porém, se isso não se justificar, o aumento injustificado é uma prática abusiva e no estado de calamidade ele é, assim, totalmente... Abominável, né? Não, não tenha dúvida. E o Código de Defesa do Consumidor é muito severo em relação a isso. Pensando nisso também, e isso foi uma inovação que nós estabelecemos no PROCON, e isso também se reflete de outros PROCONs, eu implementei aqui, mas na verdade é uma situação que já é normal isso acontecer em outros PROCONs do país, nós estabelecemos a adoção de notas técnicas e emitimos já antecipadamente uma nota técnica informando que a prática, além de representar uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, vai ser tratada de forma enérgica pelo PROCON, então já estabelecemos que vai ser agravada porque é, a situação de calamidade impõe uma circunstância agravante, agravante que vai refletir em se dobrar o valor da multa, então o valor médio de uma multa como essa, se for de 6 mil reais vai se transformar em 12, isso para estabilizar, não vou dizer que esse é o parâmetro, mas só para que a gente traga aqui em números para a população conseguir mensurar melhor, e fora isso nós faremos a representação junto aos órgãos de controle competentes, nesse caso isso também configura uma prática de crime, crime contra a economia popular, então é um produto que está sendo muito solicitado no mercado, a população precisa e não pode o fornecedor, e o fornecedor na verdade que não respeita as regras éticas, e agora posso dizer até que humanitárias, num momento como esse, então esse fornecedor merece sim uma resposta incisiva, aguda por parte da administração, e no caso o PROCON tem essa competência de multar, então nós faremos sim, eles foram já notificados com esse objetivo de se eventualmente identificar uma prática abusiva, serão portanto multados através desses processos fiscalizatórios, isso foi em relação às farmácias, com o passar dos dias começou também a chegar muita denúncia em relação aos gêneros alimentícios, então supermercados, aí sim nós decidimos notificar todos os estabelecimentos comerciais do ramo, todos os supermercados, mercados, hipermercados, foram notificados essa semana passada, alguns estão sendo, e estão também obrigados a, num rol que nós estabelecemos lá de produtos básicos, então eles também terão que fazer da mesma forma, nos informar quanto pagaram os seus fornecedores, quanto praticaram na venda diária aos consumidores e se houve uma elevação porque elevaram seus preços. E o PROCON tem recebido denúncia de aglomeração? Não sei nem se isso cabe ao PROCON fiscalizar, mas eu imagino pelo que a gente estava conversando antes de entrar no ar que denúncias dos mais variados tipos estão chegando ao PROCON, até porque como você disse, o judiciário está fechado, pequenas causas, essa aglomeração também está sendo motivo de denúncia no PROCON? No começo foi bastante, principalmente no que compete ao PROCON, existem leis municipais, uma delas que me vem aqui à memória é a legislação que impõe o limite máximo de espera nas filas de banco, então essa foi uma reclamação que nos chegou a respeito da demora do atendimento em um período como esse, porém agora com os bancos também estabelecendo uma rotina diferenciada, diminuíram as atividades presenciais, acaba que também esse tipo de denúncia enfraquece, enfim, a população também está respeitando e ainda bem que está, é recomendável que eu faça, está respeitando o isolamento social, então as pessoas começaram a se adaptar melhor à rotina, enfim, deixaram de procurar por esses serviços no âmbito presencial, mas chegou muita denúncia no início, principalmente em relação aos bancos e nós fiscalizamos, fomos lá na aglomeração, acaba sendo obrigado os funcionários do PROCON, aliás, quero aqui fazer um registro porque entendo justo que é agradecimento ao empenho desses funcionários do PROCON, é uma satisfação para mim enquanto superintendente eu sei que isso não é pelo comprometimento com quem está na superintendência, mas é com comprometimento com a população, com o serviço público, nós tivemos lá e temos os nossos servidores todos, vários inclusive que se enquadravam em situações excepcionais, normativas, que poderiam ficar nas suas casas, por exemplo, aqueles que tem filhos em idade escolar, que estariam dentro da normativa que autoriza ficarem nas suas casas, fizeram questão de estar no PROCON, trabalhando em regime de escala para atender a população até por conta do volume de trabalho que nós tivemos, então, acho que é merecido aqui um justo reconhecimento de agradecimento a todos os servidores do PROCON de Sorocaba. O PROCON é um órgão municipal ligado à prefeitura? Sim, o PROCON foi municipalizado em 2017 aqui em Sorocaba, a partir de 2017 se tornou um órgão integralmente municipal, anteriormente tinha um convênio com a Fundação São Paulo que é do governo do estado, Fundação PROCON que é do governo do estado, porém agora passa a ser integralmente municipal. E nós temos visto um trabalho do executivo na busca de minimizar esses problemas da pandemia. Prefeita Jaqueline lhe deu alguma orientação especial em relação ao PROCON? Olha, em relação à prefeitura, eu pelo contrário, só tenho a agradecer tanto em relação à prefeita Jaqueline quanto em relação à secretária, Roberta, nos dão toda a autonomia, enfim, toda a infraestrutura necessária e obviamente que dentro das suas limitações também, porque estamos falando aqui de um período que enfrentamos escassez de recursos, porém assim, nesse aspecto, todo o apoio necessário nós estamos tendo e temos para poder proporcionar esse serviço para a sociedade, relação de consumo é algo tão implícito no dia a dia das pessoas, quando a gente acorda e você aciona o interruptor da sua energia elétrica, você já está praticando uma relação de consumo ali, então é muito interligado no nosso cotidiano e graças a Deus quanto a isso eu senti esse apoio da administração enaltecendo essa importância portanto do PROCON no dia a dia no atendimento da população do Sorocaba. Nós já estamos seguindo para o encerramento do nosso programa, gostaria aqui de agradecer a participação do Celso, da Oliene e da Bruna Silva Santos que se manifestaram pelas nossas redes sociais, agradecer aqui o nosso trabalho técnico do Weber que está aqui juntamente comigo e com o doutor Rocco neste programa que fala de consumo, relação de consumo, consumidor-empresa, neste momento de pandemia. Doutor Rocco, como é que fica agora os próximos passos do PROCON? Vocês já têm alguma orientação? Nós temos visto presidente saindo para a rua, governador e prefeita falando fique em casa, é para ficar em casa? Pois é, nós preferimos seguir as orientações técnicas, e o Ministério da Saúde tem sido bastante, tem enfatizado bastante a necessidade de manutenção do isolamento social. Então, a recomendação é sempre pela orientação técnica de que permaneçam, portanto, em suas casas, nós seguiremos atendendo aquilo que for a diretriz legal estabelecida pela administração municipal e demais esferas de governo, e no momento é de manutenção dessa modalidade de atendimento. Nós temos uma preocupação muito grande, repito, com o atendimento presencial, é algo que não nos agrada manter o atendimento apenas à distância, porque com o atendimento presencial nós conseguimos minimizar muita coisa, nos faz muita falta, não havendo esse contato humano, de uma certa forma, traz ainda maiores problemas, aumenta o nosso trabalho, mas acho que num momento como esse, nós não podemos pensar no que é melhor para nós, enquanto desenvolvimento de trabalho, e sim, o que é mais seguro para todos nós, então, queremos superar logo essa temporada, esperamos em Deus que isso acabe logo, e possamos retornar na nossa vida normal, e segura, e todos saudáveis. E uma última pergunta, que chegou aqui, da Bruna Silva Santos, como devemos fazer para denunciar os preços abusivos nos supermercados? essa a gente já respondeu, Bruna, que é pelo WhatsApp, eu vou repetir aqui para vocês, DDD é 1591982958, e ela pergunta, se guardarmos as notas, podemos buscar o ressarcimento do valor pago indevidamente num futuro? Importantíssimo isso, toda construção de prova que possa ser feita em favor do consumidor, é importantíssimo que seja, que ocorra, os nossos canais, além desse do WhatsApp, as nossas redes sociais, o aplicativo do Procon Sorocaba e o site do Procon Sorocaba, você pode encaminhar as suas denúncias, a fiscalização está recebendo lá um volume enorme, e vai receber com certeza a sua denúncia, é importante só, estabelecer uma coisa muito importante que ela nos disse aí, com relação às comprovações, o cupom fiscal que você tem, a fotografia do produto exposto com o valor, se você tiver até um demonstrativo de uma compra anterior, fala, olha, semana passada eu comprei e paguei 50 reais o galão do álcool em gel, essa semana estão vendendo a 270, isso é importantíssimo, porque nos ajuda na verdade também a mensurar o que foi praticado de elevação de preços, mas, enfatizo que nós temos métodos para poder chegar a esse entendimento, mas isso nos ajuda muito, se a população puder nos fornecer, portanto, esses documentos, já adianta o nosso processo de fiscalização e conseguimos até ter melhores resultados. Nós agradecemos muito a sua participação, Júnior Roco, superintendente do Procon, que veio hoje falar aqui no nosso Conexão da Rádio Câmara sobre a relação de consumo nesse momento de pandemia. Nós agradecemos a sua participação pelo Facebook e também pela TV Legislativa. Eu sou Fernanda Brunherotto, faço parte da Secretaria de Comunicação desta Casa Legislativa e não podemos deixar de te lembrar, fique em casa e lave as mãos. Um bom dia a todos e mais uma vez obrigada. Eu que agradeço.